Começando mais um Anime Station, seu programa de animação japonesa na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambardo, eu sou jornalista e editor e estou aqui com... Caio Catarina e também com... Amanda Rees, norte do Criador de Mundo Sem Fácil. E tem mais gente no estúdio, para de filmar, caramba. Fala! Salve, Lodonatas! Cal Tóquio presente aqui conosco e nós estamos com um convidado super especial, Caio, a presente. Eu acho que eu vou deixar ele se apresentar sozinho, porque ele é muitas coisas, dá muito trabalho para falar tudo. Então manda ver. Olha só, meu nome é Pedro, também conhecido como Mohamed. E eu sou jornalista, desenhista, tudo, narrador, cosplayer também. Que da hora. O que você está de cosplay hoje? Estou de cosplay de Doutor da Peste Negra. Você ficou aí todos os dias da Campus Party? Na verdade eu fiquei hoje, dei umas voltas e tal. Entendi. Assustou algumas criancinhas. Assustou algumas criancinhas, foi bem legal. Legal. A gente está aí com um especial hoje sobre cosplayers. A gente viu muita gente aqui na Campus Party, viu o pessoal vestido de Deadpool, viu o pessoal de Lanterna Verde, viu o pessoal de Batman, Super Homem. Cara, tinha duas meninas de Alequina, uma da versão logo depois de sair da... Fugindo da cadeia e uma da versão já com a roupa completa, que estava sensacional. Tinha uma Ravenna, homem. Sim, um gender band da Ravenna, eu nunca tinha visto, cara. Eu achei muito bom. Nunca tinha visto, foi muito bom, mano. Um Jack Frost também maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você gostou? O pessoal com cosplay de Resident Evil, eu hoje estava em cheio aí também, o pessoal da Umbrella. Umbrella, 2 Brella, 3 Brella. Nossa senhora. Que adeus. Pedrinho animado, porque está na Campus Party. Eu quero que eu charaba. Reflete o meu espírito nesse momento. Lindo, lindo, Pedrinho. Entendeu? Hoje eu fui grosso com pouca gente, né, Cal? Vixe, só comigo. Só comigo, Pedro, que foi grosso hoje. Mas isso é um dado, eu estou falando, mas estou comendo pipoca, tá? Enquanto a gente está falando, estou com um capacete do Kylo Ray, para quem não viu aqui. Muito bom. 20 real. 20 real. 20 real. É isso aí? Carinamente, Fabrinho. Ele é do mute, ele não dá. Tudo bem, porque enquanto der sede, a gente tem um TNTzinho aqui para tomar junto. Olha só, porque o TNT recupera as suas forças. Patrocinadora aqui da Campus. Mas eu ia começar perguntando, Amandinha Hesnor, você que participou de mais programas, o que você está achando dessa Campus? O que você viu de cosplayer bacana por aqui? Olha, de cosplayer, eu estou vendo aqui agora mesmo, tem uma versão aqui do Johnny Depp, pirata do Caribe. É o Jack Sparrow misturado com o Darth Maul. É, é uma coisa doida aqui. É um Jack Sparrow. É o cara lá com lentes de contato especiais. Não, e o cara fica comendo miojo no meio do negócio. Comendo cup noodles. Eu estou vendo o Darth Vader ali, não sei se vocês estão vendo também. Eu não enxergo. O Darth Vader, um Deadpool, ontem tinha um noturno com um rabão azul bem bonito. Hum, você pôr uma nole aí. Adorei aquele rabo, cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. É hora pra esse tipo de coisa, gente. E assim, a Arlequina, a Arlequina e Coringa tá cheio, né? Aqui, agora é o horário da novela, calma. Na hora da novela, acontece tudo. A galera vê na novela. As crianças já saíram da sala, cara. O que a galera vê na novela? As crianças estão na internet, né? Olha, pera, eu acho que a gente tem que aproveitar que ele falou isso. O Pedro imita o ele das Meninas Superpoderosas rapidamente. Ah, sim. Você é dublador também? Eu faço cosplay do ele. Que praga, né? O cara só traz dublador pra esse programa. Ai, menina. Ai. Superpoderosas. Mais uma vez, o dia foi salvo, graças às Meninas Superpoderosas. Inclusive, ele ficou impressionado porque tem ali, né? Pra você tirar foto, as Meninas Superpoderosas. E eu tirei, eu tirei. Sim. Mas eu fiquei chateado de não ter vindo de ele. A gente não pode deixar tirar foto com o Rick e Mori, porque, né? Tem o Rick e Mori aqui? Tem o Rick e Mori. Rick e Mori. Melhor coisa. Clássico. Eu só achei os carinhas, viu? Aqueles estandes do Hora da Aventura e do Mundo de Gumball. E uma galera jogando poker. Eu assustei a galera pra mostrar. Sim, ele assustou muita gente, cara. Vocês não estão entendendo. Incrível. O pessoal jogando poker aqui. A câmera tá onde? A câmera tá pra ali? Mostra as garras, Pedro. Oi, tudo bom? Olha que coisa sensacional, cara. E a máscara tá aqui ainda, né? Consegue mostrar? Só que pega. Peraí, só mostra. Gente, é que fica muito ruim de mostrar aqui, mas a máscara dele tem até um LED que acende, cara. Isso é tipo assustador. Muito legal, hein? Muito legal. A gente passava por umas criancinhas, metade queria tirar foto e a outra metade corria. Agora, Pedrão, vamos para as perguntas objetivas, vamos começar a desenrolar esse libelo que se chama Animestation. Olha só. Afinal de contas, cara, quando é que você começou a fazer cosplay? Cara, eu comecei a fazer cosplay ano retrasado. Eu comecei porque eu tinha sido chamado pra ser atração do Anime Friends, ia ficar uns seis dias lá. Aí eu falei, pô, vou estar no maior evento da América Latina. Tinha quantos anos? Agora fica difícil. Você é velho que nem eu? Ah, vou fazer 26 esse ano. Ah, novinho. É um menino. É um menino. Eu sou um garoto, eu sou um moçoiro. Menino Caio Catarina. Vocês sabem que pra uma pessoa de 26 anos é horrível ser chamado de novinho, né? É, então. Não, pior era até 24 anos, que aí as piadas estão sempre, né? É perigoso, é perigoso. Mas acho que foi quando eu tinha 24. E aí eu fui lá, maravilhoso. E aí eu fui de ele. Um amigo meu me encheu o saco, falou, você vai de ele. Ele. Deixei a barbinha, foi, ó. Pera, você foi com a barba de verdade, cara. Barba autêntica, assim que é, mano. E detalhe, eu odeio barba. Minha barba, ela coça. Mano, é muito deprimente. Porque minha barba, ela vai até a bochecha. É muito louco. E aí eu falei, não, beleza, tudo bem. Uns contando, outros contam pouco, né? Nossa, pra mim foi triste. Nesse momento, Caio fez uma confissão. Mano, eu só... Mano, eu só... Eu, com muito esforço, eu consigo deixar aquele bigode de charreteiro, tá ligado? Eu vou comer. É um bigode mexicano. Exato, é o máximo. Assim, é o meu toque, é isso. Não, o pior é que outro dia eu fui trabalhar, tava com bigode, os caras começaram a falar que eu tava parecendo um latino. Coitado, mano. Ou não. Eu chegava na sala de reunião, o gerente colocava a música do latino. Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Hardware. Aliás, hoje em tempos B vai ter muito bunda lelê. Quem tiver naquela parte, depois se quiser ir para os B, gente, que é a parte mais... Isso aí. É a parte que o Caio tem como alcoólico. Ah, é a parte que eu não volto pra Jundiaí hoje, né? A melhor parte de pesar 25 quilos é que se eu cheiro uma cerveja, eu desmaio. É muito prático, eu não gasto dinheiro. É bom, é bom. Eu vou ser bem sincero... Eu não gasto dinheiro, cara. Eu vou ser bem sincero que eu fiquei levemente preocupado com o começo. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando você tá ficando um pouco bêbado, você não pode falar que você tá preocupado, você pode falar que você tá levemente sensual. Olha. Eu acho que é um termo muito bom. Talvez você esteja consensual, não é mesmo? Consensual. Olha, eu tô com uma camisa aqui embaixo que fala justamente isso. Ela não tem uma mente suja, tem uma imaginação sexa. Então é isso. Boa. Lição para a vida. Eu vou passar aqui pros outros entrevistadores, perguntadeiros, etc. Carl, o que você quer saber do Pedro? Pode me chamar de Mohamed, tá? Tocando o coração assim. É, muitos Pedros. Fica com o Pedro. Chama de Pedro mesmo, só pra zoa. Você é de fantasia. Você é de Jundiaí, é isso? Tô de Jundiaí. Jundiaí é a cidade rica, não é? É. Mais ou menos, né? Ele parece não muito rico, mas Jundiaí é a cidade que... Pô, obrigado. O cara se... Chamou de pobre. Chamou de pobre. O cara se... Falou aí, ô seu pobretão. Você levanta a bola pro cara cortar o... É, bicho, né? Ah, mano, vou falar que eu sou uma pessoa humilde, entendeu? Tá bom, ok. Aí a cidade pode ser rica de qualquer forma. É rica de coração. Eu posso ser rico, na verdade. É rico de coração, gente. O que é o espírito de alma? Tá passando aquele filme do Gert agora, né? Do velho Gert, que é podre de rico, né? Você não é parente do Gert. Não, que eu saiba, eu gostaria de ser. Vai saber, né? Vai saber, vai que, né? Muito bem, não, mas você tá falando isso por conta do fato de que estamos aqui na Rádio Geek, estamos na Campus Party, tem tudo a ver com tecnologia e inovação. E Jundiaí é uma das cidades que é polo tecnológico. Sim, sim, tem três distritos industriais, não me engano, né? Não é? Não. Não é que nem São Paulo, mas tá ali perto, né? Muitas coisas daqui de São Paulo são produzidas lá, inclusive, né? São Paulo é feio, São Paulo é fedido. Vamos combinar, hein? Eu amo, mas falta banho nessa cidade. Eu vim mais de uma hora vindo pra cá, então beleza. Pra descendo mesmo. Você experimentou um delicioso trânsito de São Paulo. Ah, eu conheço aqui, no segundo acaso. Olha, você foi de Jundiaí, mas na verdade você só está aqui porque a Amanda te achou em Jundiaí. Verdade. É verdade. Foi durante o Jundiaíí, no ano passado, tive a honra de conhecer o Mohamed. Olha, só que eu estava também com essa roupa maravilhosa. Estava. E eu, sinceramente, não faço ideia de como você aguenta. Cá debaixo desses quilos de pão no preço. A roupa é de boa, a máscara que mata. Uma pergunta interessante. Você já fez cos pobre? Não. Ah. Na verdade, já. Por que não? O meu primeiro cosplay foi uma tentativa, numa parada lá com umas amigas. Mas por que você falou com tanta veemência, nunca fiz cos pobre? Qual é o problema com cos pobre? Quero saber agora. É que eu acho que eu nunca fiz, entendeu? Mas aí eu lembrei que eu fiz. Eu fiz um do Mr. Satã, porque a galera falava que eu pareço muito o Mr. Satã. Calma, me diz que você estava com o bigode de verdade. Eu estava. Ah, que sensacional. E com cabelão. Porque a galera fala... Meu apelido é Mohamed na faculdade. Todo mundo me chama de Mohamed na vida. E aí quando eu comecei a deixar o bigode, a galera, Satã, Satã. Aí eu falei, beleza, vou nessa porra. Aí eu coloquei a roupa branca, fiz as... Eu cortei uma camisa que eu tinha, fiz tudo com um negócio remendado pra parecer aquelas faixas. Muito bom, cara. E aí a galera começava a me chamar de Ryu, do nada. Eu falei, ah, beleza, tudo bem. Tira o bigode ao Ryu, né? Beleza, tudo bem. Ryu de cabelo... Caio Catarino, sua pergunta. Minha pergunta, eu tenho uma boa, cara. Você falou que você já fez essa roupa aí faz o quê? Uns dois anos já, não era? Quanto tempo você levou pra fazer isso aí? Porque, tipo, ela é muito elaborada. Eu, na verdade, eu fiz esse daqui junto com um amigo meu. Mas, cara, foi um quê? Uns cinco dias, mais ou menos. Porque ela é feito o quê? Os materiais é o quê, tipo? Ah, um tecido, assim, normal. O do ele é pior. O do ele é pelúcia. Então, você acha que isso daqui... Escursinho puff. Escursinho puff, cara. Aquilo lá é tenso, aquilo lá é tenso. É um papelão do mal, porque tu fica um negócio mal louco, assim, de meio... Porque eu falo dessa, porque, tipo, de novo, vocês não conseguem ver daqui, mas quando a gente estava andando pelo evento, ele tem até um... A máscara tem, tipo, um LED que acende. Você tinha o bastão também, gente? O bastão não trouxe. Não tem o que ver com o bastão, gente, porque ele meio que vem de Jundiaí. É muito trabalhoso. A verdade é que ele vem me quebrando o chique. A verdade é que eu não queria deixar um bastão nas mãos da Amanda Louca. A verdade é que vida... Muito justo. Vida de cosplayer é dura, né? É dura, é dura. É dura. Você não tem aquele privilégio, assim, pô, vou vir com qualquer roupa, um bermudão... Mas o legal é que eu sempre vi do outro lado o cosplay, porque eu também sou jornalista. Você é jornalista? Sim. Eu ia... Coitado de você! A gente já entendeu porque ele não é da parte rica de Jundiaí. Entendemos muito rapidamente. Essa é a parte rica da cultura, mas olha... Você trabalha em um jornal de Jundiaí? Não, eu trabalho, na verdade, agora no marketing de uma empresa. Então, antes... Ó, ele tem uma profissão que não... Supostamente não existe... Antes eu era o jornalista que ia visitar o stand. Agora eu monto o stand, né? Então... Não xinga os jornalistas! Isso! Mas aí, eu sempre vi isso. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de cultura japonesa também. Sempre achei do caralho. E eu gosto muito de interpretação. E aí, quando eu tive, como eu falei, a oportunidade de ir com uma atração a um evento de anime, eu falei, ah, cara, vou lá, vou apresentar... Vou interpretar, vou cair de cabeça... É, pô, vou ficar lá. Vou ficar uma semana, leva um cosplay. E aí, eu fui de ele lá, com a barba maravilhosa, e aí, foi maravilhoso. Tirei foto com muita gente. Você falou da interpretação, você chegou a comentar, né? O seu canal, você, tipo, faz narrações, né? Como que é, tipo... O que é isso? É a última coisa pra falar nesse bloco, hein? Vamos lá. Ele tá me devendo. Eita! Ah, trama se convida. Tô cobrando ao vivo, cara. Tô cobrando ao vivo. Você acha que eu te chamo aqui pra quê? Foi pra lavar a roupa suja. Eita, minha! Oi! Não é brincadeira, mas fala do seu trabalho, que é bacana. É que eu mandei um conto pra gente fazer uma parceria aí. Isso, isso. Pera, Pedro, dá tempo dele falar ou a gente espera um pouquinho e já vai... Dá tempo de falar. Temos aí quatro minutos e mais um pouquinho também. Vamos lá. Então, eu faço narração de histórias. Eu sou músico também, eu toco piano, teclado e tal. E eu gosto muito de passar essa parte... Como eu tenho problema de visão, eu acho que eu sou muito mais da parte auditiva. Então, eu gosto muito de passar histórias, sabe? Passar... Não só usar uma voz grave, fazer alguma coisa, mas passar uma... Boa noite! Boa noite! Mas também passar algum sentimento. Então, eu faço narrações e, inclusive, um vídeo meu que estourou foi aquela paródia do Harry Potter. Aquele do Wingardium Leviosa, que sou eu que faço. Aí estourou, foi pra um monte de lugares e tal. Mas eu faço várias coisas, tô com projetos com dubladores também, então é legal fazer essas coisas. A sua lista de contatinhos é assustadora. Contatinhos! Mas é, cara? Mas nada se compara a ter você na minha lista, Caio. Rolou um longe agora. Rolou um clima. Dessa hora, vocês não estão vendo, mas eu estou esfregando o meu pé na perna dele, debaixo da mesa. Ai, que delícia! Caio ficou envergonhado. Como que o Chuzzi falava? Entumecido. Entumecido é uma coisa... Essa é uma fala que tem que ser feita com a voz do Lula. É muito entumecido. Companheiro, companheiro, tem que deixar entumecido o negócio. O cotoco tá subindo, para do vídeo. Eu chamei o Vicentinho. Vicentinho vai me ajudar. Isso tudo, gente, é porque estamos tomando TNT. Todo mundo tem que falar dele. Só tava andando alguém imitando o Silvio Santos. Olha... Oi! Olha ele! Olha ele! Esse aqui era pra ser um Animistation especial de cosplayers, mas a gente vai fazer imitações a esse programa. Uma coisa de animação... Mas eu recebi 50 reais do Temer. Uma coisa de animação que tem aqui... Já viu aquele desenho As Venturas de Flapjack? Já? Sim. A captação! A captação! A prazo! A rapada! A flopa do saco! Estamos com exemplar sui generis aqui na gravação. Parabéns! Estamos com essa sala que deveriam ser trancados e lançados pra estudo. E estudadas, exatamente. Vocês capricharam na pauta hoje, hein? Pegaram a cara de prima. Ainda puxamos pra você pôr essa roubada, Cal. Bem-vindo. Adoro! Tô dentro! Mas é assim que é legal, cara. É uma coisa meio do-it-yourself, né? Do-it-yourself. Meio punk. Normalmente eu que entrevisto, eu sou sempre entrevistado, eu sou com uma coisa maravilhosa. Agora você está com uma bocote. É, então... Mas nós temos menos de dois minutos. Temos um... Não, tem um pouquinho mais ainda. Mas aí eu ia te perguntar... Vai, tem uma coisa que eu não tô... Tô tentando entender a mesa aqui ainda. Tô meio confuso. Não tente, Pedro. O Gabriel não tá me xingando, então tá tudo certo. É, pra quem só está ouvindo, não está vendo, o Pero também tá... Ao mesmo tempo que ele está entrevistando, o Pero também está sendo... Em teoria, eu tô controlando... Tá passando um dinossauro. Ai, meu Deus, eu quero ir lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha ele, olha ele. Dinossauro lindo. Volta, volta. Volta, volta com esse bracinho. Grava com nós. Um grau. Que isso? Mas então, vamos focar. Foco, caralho. Foco. É o seguinte. Três animes favoritos antes do intervalo e discorra sobre eles. Pergunta pro vestibular. Caraca. Tem quem topa Gurenla Gun. Boa. O cara, foi o anime que marcou minha vida. Dora Dora. Boa. Dora Dora, é um anime, ó. De coraçãozinho mesmo, pra você chorar. Adorável. Agora, qual outro? Qual outro? Guilty Craw. Pela música. Nenhum deles eu conheço. Eu nunca gostei de ver intro ou final de Janine. Só quando eu era criança que eu vi alguma coisa e eu nada me parava. Eu sempre tipo, ah, beleza, vai começar. Pula pra tal minuto. Quando eu vi a intro de Guilty Craw eu comecei a avaliar. Muito bom gosto. Gente, vocês estão acompanhando Made in Abyss? Qual? Made in Abyss. É muito bom. Nossa. Na verdade eu não tô acompanhando porque já acabou, né? É, acabou. Todo mundo me falou que começa lindinho e depois do Nara você toma um tapa. Não, tem um desse naipe que eu não vou lembrar qual que é. O Gakuenho, não sei o que. Que é de umas menininhas que tão lá mó bonitinhas. Sim, depois é o Apocalipse Zumbi. É muito foda. E a menina na verdade é a escola que tá junto em volta dela. É tudo na imaginação dela porque ela não sabe lindar que a galera morreu. É muito louco. Mas é isso aí. Estamos aqui na Rádio Geek. A galera tá tirando fotinhos. Nossas. O pessoal aí da produção da Geeks. Tá todo mundo aí presente. Estamos famosos. Estamos famosos. Momento de celebridades. Garra agora pra pegar o amigo que tá selecionado. Sabe o que eu lembro? Daqueles personagens do Toy Story. O Garra. O Garra. O Garra está vindo. Ele é o nosso médico. Muito bom, gente. O tempo não anda. Eu tava achando que as coisas estavam indo muito rápido. Ele falou dos animes favoritos dele. E eu ia perguntar uma coisa. O que vocês viram de animes bacanas aqui na campus? Muito rapidamente. Vocês têm 3 minutos. Cara, de anime não teve tanta coisa pra cá, né? Teve Dragon Ball FighterZ, né? É, o Dragon Ball FighterZ agora finalmente lançou, né? A galera tá tipo... Agora que vai acabar com o Dragon Ball Super, né? Vai acabar. Aleluia! Será que vai acabar? Não, não. Agora já é certo. Não, eles vão acabar porque eles têm que fazer uma outra série pra ganhar mais dinheiro. Isso, lógico. Mas não é do Dragon Ball, né? Isso eu já posso falar. Dragon Ball Super acaba em março. Acabou. Março acaba. Você não gosta de Dragon Ball Super? Eu gosto, mas eu não aguento mais. Então, eu gosto... Eu gostei de Dragon Ball Super porque eu pulei muitas partes. Eu fui pra saga do Doco Black. Dragon Ball Super é meio... Sério, a minha relação com Dragon Ball Super é meio como você ter um relacionamento abusivo que você não consegue ir embora, sabe? Eu não gosto mais. É que assim, Dragon Ball é uma série... Não, se você quer ficar, você gosta. Dragon Ball é uma série foda. Mas aí que tá. Não faz bem pra você. É diferente. Não faz bem pra mim, exatamente. Mas você gosta de ver o Freeza. Mas você gosta. Pô, malouco. O Freeza do... Golden Freeza. Mas, ó, uma... É que Dragon Ball é uma série que eles ficam revivendo, revivendo, revivendo e às vezes não tem muita coisa. Agora, uma série que eu gostei, que eu, ó, emocionei que reviveram, Sakura Card Capture. Cara... Voltou! Sakura Card Capture... Olha, o mais engraçado é que eu... Eu gostava muito também. Cara, muito foda. Tem gente que tá vendo e falando, tipo, ah, nossa, mas então eu não sei o que lá. Parece que eu tô vendo um anime de não sei quantos anos atrás. Falam, mano, você tá. É como se não tivesse passado nada. É porque... Acabou o último episódio de Sakura ou não é só a continuação? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque o último episódio de Sakura eles fizeram uma história nada a ver. É que deixou o filme também, né? É, então. E aí, depois, eles... Agora, antes de eles lançarem a nova temporada, eles fizeram um prólogo com o final do mangá. E aí, pronto. E eu achei legal isso, que eles mantiveram o mesmo design, mais ou menos, e tal. Eu tava com medo que eles iam fazer só um remakeão, tipo o Sailor Moon, o novo, aquele Crystal, e eu achei que ia ser meio bosta. Então eu fiquei feliz que é sequência mesmo. Acho mais legal. Ah, podia ser pior, cara. Podia ser cabelos zodíacos, porque eles ficam sempre fazendo um monte de coisas. Meu Deus. Eu não gosto de cabelos zodíacos. Olha, ó, sacrilégio, hein? Eu acho que a gente tem que expulsar ele do aquário no intervalo. A cama acabou aqui, gente. Vocês gostam de ver? Acabou? Eu gosto de ver o Sensei e a versão feminina. É isso. Mano, eu tô empolgadão que vai estrear o Sensei e a Show. Vai ser maravilhoso, cara. O minha vida inteira eu assisti a cabelos zodíacos e falo, pô, o Senha é legal, mas imagina se ele tivesse peito. Lembra que você tava nos meus contatinhos? Não tô mais? Não tá mais? Tá saindo daí. Tá imaginando o Senha com peitinho, né? Tá entrando o chum e eu tô saindo. Acontece, gente. Vou fazer uma pergunta pro nosso operador. Operador, podemos entrar no intervalo? Ele disse assim? Ele não sabe? Então, vamos lá, né? Que giratório é esse? Tá, é um milkshake. É posição do milkshake, entendeu? Dá uma giradinha. Mas a gente não pode falar nesse momento agora. Eu acho que isso é homofobia que você está falando, mas tudo bem. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo musical. O nosso operador está selecionando músicas de alto garbo e elegância para vocês. Alto garbo e elegância. Eu tô morrendo de dor de cabeça, assim, eu não vou ser transparente com os ouvintes, mas eu consigo manter o bom humor e trabalhar profissionalmente com vocês. Ainda mais comigo do seu lado, né, Pedro? Vocês estão na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Para a galera que está curtindo a Campus Party e escutando a Rádio Geek, não percam a oportunidade de conhecer e se hospedarem no hotel mais descolado, criativo, eclético, original e positivo de São Paulo. E tem descontão rolando para campuseiros. Corre e garanta o seu voucher na rádio antes que acabe. Ou acesse ibis.com. Rádio Geek. Tudo pronto pra Campus Party? Tudo pronto pra não arredar o pé durante cinco dias? Pra não perder nenhuma novidade? Então anota essa dica. Quando a fome bater, manda um Cup Noodles. Ou você vai arriscar perder o seu lugar na bancada procurando alguma coisa pra comer. Cup Noodles é prático, rápido de preparar e é uma delícia. E o melhor, sem sair do lugar, sem marcar bobeira. Cup Noodles, abriu, pirou. Essa é a Rádio Geek. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. Voltando para o Anime Station, seu programa de animação japonesa na Rádio Geek. Nós estamos aqui com o Pedro Cosplayer Mohamed. Olha, Cosplayer é o meu sobrenome? É. Essa é o puta sobrenome da Rádio. É Cosplayer Junior. Cosplayer Junior. A gente voltou aqui do intervalo cheio de com a Sakura Cardcaptor. E qual é o último anime que a gente pôde contemplar a trilha? Hum, Guilty Crow. Eu fiquei tão emocionado. Foi um pedido. Calma, não chora. Foi um pedido, cara. Foi um pedido. Foi sensacional. Ele pediu aqui muito. Foi um manda o som DJ. Manda o som DJ. Ele ainda fez coraçãozinho pra mim. Ah, que fofinho. É que vocês que estão acompanhando a gente aqui na gravação, vocês não estão vendo, mas o nosso produtor consegue ver a gente. Ele está na nossa sede. Ele não tirou os olhos de mim. A sede internacional da Rádio Geek ao lado do aeroporto de Congonhas. Que barulho é esse? Que isso, cara? É um animal. Gabriel é um animal. Ele está falando, sou eu? Segue o jogo. Então vamos lá. Agora está no turno de Cal Tóquio ou Caio Catarino ou Amanda Reznor. O que vocês querem perguntar? Vai lá, Amanda, então. Escrutinem o convidado. Escrutinem? Que isso? É, mas é ele que está com a casa. Eu tenho que ir com o cuidado. Vocês sabem o que significa escrutinar, né, alguém? É perguntar só. Não precisa bater nele. É da minha época, tá? Eu sei o que é. Tudo bem. Bom. Escrutinar é perguntar do auxílio moradio. Você disse que é jornalista. De formação, certo? Não estou formado ainda. Inclusive eu faço publicidade e propaganda. Você é um estudante? Eu sou um estudante. Você paga meia. Ah, que lindo. Eu pagava meia até ano passado. Está desnaturado. Mas, ironicamente, eu trabalho agora com marketing mais. Mas antes eu já comecei assim. Tipo, meu primeiro trabalho assim. Mas você não quer mudar para publicidade? Você está fazendo publicidade e propaganda? Na verdade, eu queria fazer jornalismo. Só que não tinha vaga. Ah, eu fui para comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Eu achei que era publicidade e propaganda. Você chegou a produzir conteúdo? Já. Você teve blog? Você teve blog do quê? Cara, eu fiz vários blogs, várias coisas. Mas, inclusive, eu já entrevistei, por exemplo, o Jack Black. Aquele ator. Olha! Ele é tão legal quanto nos filmes. Cara, ele é muito louco. Inclusive, quando eu fui entrevistar ele, ele estava com aquela camisa. Uma camisa de show show. E ele é gordinho. Então, o olho ficava ali e ele tinha perdido a mala. Aí ele falou, mano, eu perdi minha mala, não tenho o que fazer. Vamos lá. E foi tirar foto, foi pulando, com aquelas tentas balançando. Foi muito louco. Você fez entrevista em inglês? Sim. Eu sou professor de inglês. That's my boy. That's my boy. Nós descobrimos uma nova faceta. Hello, Mr. Jack Black. My name is Pedro. I need to interview you. Inclusive, eu fiz referência daquela banda que ele tem. Eu esqueci o nome agora. O Tenacious D. Eu falei, viu, muito obrigado por toda aquela poesia que você colocou. O cara dando entrevista depois de perder a mala, meu. Só ele pra fazer isso, né? Olha, eu sei muito bem que tudo isso que você faz é muito legal. Você consegue entrevistar pessoas famosas, cenar, faz um monte de coisa. Mas tem uma coisa que você fez que, pra mim, é uma coisa mais importante diretamente para mim. Você cantou o Caio? Não, não, quase. Colocou na lista. Quase, quase. Foi aquilo do dedinho? Foi aquilo do dedinho, exato. Não, gente, é uma coisa muito que talvez vocês também já tenham aproveitado e nem sabem. Qual? Você legendou alguns animes. Aê! Olha só! Quais animes? Às vezes, quando você lá... Que ano que era isso? Dive a ser, tipo... Cara... Porra, eu tinha visto... Tenho que entrar pra Grêmio Lagann. Tava começando minha faculdade de engenharia. Em 2008, por aí? Mais ou menos. Por aí, então, ó. Vamos lá, uns 10 anos atrás, estavam lá baixando o seu anime porque não tinha como assistir de outro jeito. Às vezes, veio desse senhor aqui, olha só. Isso, eu trabalhei com a galera da Animakai, numa época, em outros também. E aí, numa hora, me jogaram lá. Mirai Niki, Another e Yuri Yuri, porque ninguém ia traduzir de Yuri Yuri. E aí, eu comecei a fazer os negócios e tal. Você traduzia como? Você pegava do inglês ou você tem alguma coisa... Eu pegava... Então, eu fiz dois anos de japonês. Eu entendo, mais ou menos. Agora estou meio, né, mais ou menos. Porque a idade não ajuda. Mas, mas, eu entendo muito de inglês. Então, eu comecei, eu assistia. E eu ficava puto, porque, tipo, naquela época... Nossa, muitos anos atrás, né? Porra, 10 anos, cara. Já é bastante tempo, sim, né? Naquela época, cara. Nossa, muitos anos atrás, 2005. Eu ficava muito, muito... Era isso, né? Era bem isso. Eu não entendia por que que, por exemplo, a gente vê... Lançam lá no Japão, passa 3 horas tem legendado em inglês, aí passa 5 dias tem em português. Aí, eu falei, mano, vamos começar... Por que demora tanto? Vamos começar a fazer mais. Aí, eu comecei a fazer mais e a galera gostou. E os concorrentes começaram a ver, pô, a gente está lançando depois. Vamos fazer uma parceria com essa galera aí, que aí a gente pode postar também. E aí, no fim, a minha tradução, que era de um lugar só, acabou indo para vários lugares. Foi se expandindo, né? Expandindo pouco a pouco. Mas isso é uma coisa meio engraçada, esse negócio da... Hoje em dia, já fica diferente. Tem, tipo, simulcast, mesmo em português e tudo mais. Mas, na época, pouca gente falava japonês. Então, o cara não podia traduzir do japonês. Ele traduzia do inglês. É a famosa tradução terceirizada, né, gente? Exato. Isso, às vezes, dava problemas horríveis, assim. Porque a galera sabia inglês do Google também, sabe? E o negócio de traduzir em segunda mão é o famoso telefone sem fio. O negócio, o erro que está lá atrás, é repassado para frente como se verdade fosse. Muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, traduziam sem assistir o episódio. Eu sei que ele é polemizar, né? Mas eu conheço um livro que é assim. Aê! Polêmica! Então, vamos direto para as notícias. Amanda entrou de penetra no programa e já está cornetando, cornetando a galera. Ó, livro de cabeceira. Mas isso é meio engraçado, mas, tipo, tem muitos livros clássicos, tipo, falam, tipo, clássicos da literatura. Dostoiévski, Dostoiévski teve muitos erros de tradução. Um monte de coisa que eles começaram a traduzir os portugueses do original agora, tipo, faz alguns anos. Cara, eu acabei lendo outro dia uma matéria que tem uma produtora de games foda, que eles traduzem aqueles jogos japoneses, né, para inglês e tal. E os caras estavam fazendo no Google Tradutor. Então, na parte de trás do negócio, tinha falando, por exemplo, falando, Oi, meu nome é não sei o que, não sei o que, vamos comprar um Cup Noodles. Nada a ver, não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Aí eles tiveram que pedir desculpas ao vivo, assim, tipo, publicamente. E fala, cara, a gente vai fazer tudo de novo. Não, ainda que hoje em dia o pessoal pede desculpas e tal, e tem retratação. Antigamente, não tem um bom senso de ver que o negócio não está batendo. Mas é que tem gente que realmente não quer nem saber. Ah, mano, e também tem um negócio, assim, quando começou esses serviços de localização, em geral, eles ainda não são pagos da maneira ideal. Ah, sim, é. Mas antes era terebroso. Cara, isso me lembra da saudosa época de comprar jogo pirata no PlayStation 2 no Camelô, que tinha uns caras que falavam, não, isso está 100% em português. Aí tinha lá a opção, eles traduziam play como jogar, e às vezes traduziam play como assistir. Brincar. Vamos jogar, tipo, assistir o jogo. Vamos para casa brincar. Vamos brincar. Mas tem um cara que está meio silencioso aqui comendo pipoca. Ele está com coisas na boca. Um dos fundadores do programa, não está tendo trabalho nenhum, veio para cá só para ficar turistando. Está com um óculos gelado aqui, ó, mais chiloso. Você perguntou para o Cavalheiro aqui, de animes que eram saudosos, que diziam alguma coisa para ele, né? Vamos lá, idealizador do programa, fale. Eu me lembrei de Super Dínamo. Alguém lembra de Super Dínamo? Super Dínamo, conheci ele de japonês hoje em geral como pá mesmo. É um clássico, é um clássico. Uma que me marcou muito quando era criança, que depois eu fui reassistir, e eu falei, caraca, como que deixavam isso acontecer? Era aquele Histórias de Fantasmas. É, é como o Kaidama, maravilhoso. É, eu assistia de noite, eu lembro que era criança, criança não consegue dormir de noite, depois das 10 horas, né? E aí eu ficava lá, tipo, nossa... Esse anime tem uma curiosidade meio bizarra, quando ele veio para o Cartoon Network aqui, ele veio normal, tudo bem, chegou em japonês, legendário, tudo bem. A versão americana, até hoje ninguém nunca conseguiu confirmar se foi de propósito ou se foi sem querer, mas os caras meio que inventaram. Tipo, eles fizeram assim, ah, vamos fazer zoeira. Eles inventaram, então, tipo, tinha a historinha, mas eles colocavam as frases nada a ver, eles inventavam na hora para tirar sarro e tal, tipo... Na verdade, tem uma coisa bem mais interessante que isso. Tem um episódio, porque lá no Japão, eles têm várias lendas, e tem a mulher da boca rasgada. Sim! E aquela mulher, né, que se você vê, ela vai perguntar se você é bonita. Se você falar que não, ela pega seu rosto. Se você falar que sim, ela faz você ficar igual a ela. E aí, eles... Ixi, marido! E aí, eles fizeram um episódio lá no Japão com essa mulher. Só que foi um negócio tão tenso, porque tem uma doença que faz você ficar com a boca meio rasgada. Então, foi lançado uma vez lá, e é que nem o episódio do Pokémon lá, que causava epilepsia. Eu acho que dessas coisas assim bizarras, a coisa que é mais clássica do Japão, que pouca gente sabe por aqui, mas lá é uma coisa, tipo, super conhecida. Vocês estão ligados no Ultra 7? O segundo Ultramente? Então, tem um episódio que passou no Japão literalmente uma vez. Aqui no Brasil, ele chegou também a passar uma vez. Porque deu B.O., tipo o Póligon no Pokémon. Muito pior, porque se fosse assim, ai, deixou umas crianças doentes. Criança, né? Mano, era um monstro. Pra quem não sabe, o Ultra 7, dos anos 60, acho que é 67, se eu não me engano, por aí. Tudo bem, beleza. Era um monstro que ele tinha ficado radioativo. Por que ele tinha ficado radioativo? Porque ele era um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Aê! Excelente! Não faça isso em TV aberta, amizade. Muita gente que sobreviveu a bomba de Hiroshima tava vivo e bem, vendo TV, sabe? Porque não era monstro. Ou será que não? As pessoas ficaram meio sem graça. As pessoas devem ter ficado meio putas. É, foi meio chato, assim, sabe? Leve e meio. Mas, viu? Já que eu falei do negócio de Pokémon... Ficaram meio Godzilla, não sei. Isso aí, isso aí. Nossa Senhora! Ficou lagarto o negócio. Nossa, manda! Viu? Eu tinha falado antes, quando eu tava no break, pra fazer uma pergunta pra vocês. Verdade, verdade. Vocês são... Aqui é o programa onde entrevistado pergunta... O entrevistado está acostumado a entrevistar. Exato, exato. Manda ver o entrevistado dia. Eu entrevio Jack Black, agora eu tô entrevistando pessoas melhores. Vocês. Olha, o Pedro foi melhor com uma cara. Ele tá puxando muito o nosso saco. É lógico, estamos bebendo. Olha, primeiro ele falou... Primeiro ele falou, olhou pro Pedro e falou, te amo. Agora tá falando que ele é melhor que o Jack Black, gente. Na verdade, eu falei que eu amo... Eu falei que eu amo... O Gabriel. O Gabriel. Porque o Gabriel toca as músicas do meu coração. O nosso operador gato. Aê, Gabriel! Tocou de novo, ó. Essa batida foi o meu coração. Mas pergunta aí, Mohamed, vamos lá. Vocês gostam de Pokémon, não é verdade? Sim. O que vocês acharam do Pikachu falando? Eu... Calma, pera. Você tá falando do quê? Do filme que o Pikachu fala, ou do filme que vai lançar ainda que o Pikachu vai ter a voz do Ryan Reynolds? Ah, meu Deus. Você tá de zoeira comigo. Aham. Você tá de zoeira comigo. A história do Ryan Reynolds não é real, não é fake? Eu peguei a sua entrevista e voltei de volta. Polêmica! Você tá de sacanagem comigo. Não, olha, é um passo de cada vez. Eu achei super fofo o Pikachu falando. Não! Eu achei adorável, foi bonitinho. Faz o Pikachu falando, vai. Porque ele foi tipo... Eu gosto de você. Não, porque ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Aí ele... Pikachu! Aí... Eu escolhi você. Aí, meu Deus, fugir. Aí o Ash morre. Mano, eles tentaram recriar aquela coisa do Pikachu 2000, que eu chorei. Eles tentaram recriar, sei lá, aquele filme de cachorro que a gente chora. Como é que a gente sabe? Tipo Alf, né? Não, sabe o filme que eu chorei pra caralho? Baby Fork. As quatro vidas de um cachorro. Mas eu chorei tanto. Cara, a gente não bebeu e a gente já tá assim. Ele bebeu, mas a gente não. Imagina. Não, eu bebi. Tem um licor da Amanda rolando aqui. É TNT. É TNT, gente. Tem um batismo de fogo rolando aqui na rádio. Olha, eu tô de cosplay, tô suando. Então tudo que tu bebeu não tá saindo. Não, pera. Agora, respondendo sério. Esse negócio do filme do Pokémon, eles deixaram mais ou menos implícito que não necessariamente tava acontecendo de verdade. Podia ser na cabeça do Ash. Não. Não. Ele não leu dessa forma. Não. Não sei. Não foi. Ele leu da seguinte forma. Precisávamos colocar mais um dublador. Botamos. Cara, e ainda. Detalhe, detalhe. Pikachu é macho. É verdade. Colocar uma voz de uma menina. Mas é que, ó. Pera, pera. Não, não, não. Pera. Mas tem uma explicação perfeitamente simples pra isso. Não, pode ser. A voz japonesa do Pikachu, a Ikuei Otani, que é uma dubladora fantástica, ela faz a vozinha, né? Mulher, eu quero ela pra dublar ele também. Naruto. Naruto. É uma mulher. Mas não parece uma mulher. Ela é horrível. A questão é que já fizeram a voz do Pikachu antes. Tem aquele, acho que é Pikachu Go, algum negócio assim. É, eu esqueci. Que eles saem. E eles já tem uma voz do Pikachu. Então vem cá, você é contra o transformismo no Pikachu. Não acho errado. É isso. Eu não acho errado você mudar o sexo da Pika, entendeu? Eu só acho. Que você não tem que jogar sentimentalismo barato pra você tentar fazer uma coisa que foi feita há 20 anos atrás. Ah, o fio Pokémon. Mano, era o filme do Pokémon que é esse aniversário de 20 anos que faz sentimentalismo barato. E vai fazer de novo a mesma coisa. Porque... Calma, esse negócio que assim... Eu fiquei muito puto. Vai lançar um jogo pra Nintendo 3DS. Já tem no Japão. Vai lançar agora a versão americana. E vai ser uma versão em inglês. É uma versão ocidental. Que se chama Detective Pikachu. E nesse jogo o Pikachu fala. Porque é um Pikachu detetive que fala com uma voz super grossa de detetive e tal. E eles já anunciaram que vai ter um filme. Filme de verdade. Eu sou o Pikachu Sherlock Holmes. Tem que lançar... Meu nome é Pika. Pikachu. Chu Pika. Tinha que ser naquele estilo do Orwell. Vocês já viram o jogo Orwell que tem pro Steam? Sei. Que é tipo 1984. Então o Pikachu tinha que estar lá. Sem detetive. Mas é um Pikachu só pegada... Eu mostro o Pikachu assim de preto e branco com aquele ventilador no teto. Não. Pica-pim. Mas o pior é que é uma pegada de Pikachu meio assim, meio tipo filme no ar, tá ligado? É sério? É sério. E eles já anunciaram que o Ryan Reynolds vai ser a voz americana. Galera, vocês não estão vendo porque vocês estão vendo a nossa programação no estúdio. Mas tem uma galera dançando ali fora. Tá cantando o Rude. Tá sensacional. Errer, errer. 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 Voltando para o Pikachu que é fundamental. Voltando para o Pika que é melhor. Cara, quem melhor vai fazer a voz do Pikachu do que o Ryan Reynolds, cara? Isso vai ser perturbador. Morgan Freeman. É o Morgan Freeman. Morgan Freeman. Imagina. Pika-pim. Nossa, eu ia gostar desse daí. Eu vou inclusive colocar aquele estilo que colocar aqui no Brasil. Tinha que ser qual o nome daquele cara que narrava a Bíblia no Fantástico? Cid Moreira. Cid Moreira. Jabulani. Mister M. Eu acho que eles tinham que contratar a Lady Gaga para fazer esse Pikachu. Nossa. Eu acho, eu acho. Ela tá transformista, né? Por que não? Mas vamos lá. Pedrão. Oi. Qual que é o trabalho de dublagem que você adoraria fazer? Você queria fazer o Pikachu? Olha, cara. Por mais que eu seja muito, sabe, tocante eu poder fazer a voz de uma Pika. Você jogava Pokémon no Game Boy? Jogava. Jogava. Quais versões? Cara, eu comecei tarde. Eu tive Game Boy Advance. Eu não tive os outros. Ruby Sapir. Ruby Sapir. Ah, legal. Foi uma boa fase. Bom, bom, bom. Foi bem legal. Foi bem legal. Finalmente colocaram... O último Pokémon que eu joguei, assim, realmente no console sem emulador foi o... Caraca, foi o Diamond. Aí eu nunca mais joguei. Joguei algum no computador, assim. Eu perdi o meu Esmeralda, que meu pai tinha comprado sem saber que era pirata. Eu tinha uma versão Gold com 727 horas de jogo. Cara, eu sempre jogava muito. Eu tinha o Raikwaza, versão Shine. Jogava muito. Aí quando eu comprei finalmente o Diamond, eu falei, meu Deus, eu vou passar. Aí eu descobri que era pirata. Como deixar uma criança traumatizada pra sempre, né? Por quê, papai? Como enganar uma criança por anos. Que triste. Então, volta. Trabalhos que você gostaria de fazer, que você não fez ainda, pode extrapolar, inventa. Manda ver. Cara, eu gostaria de fazer a voz de um filme, sabe? É uma coisa que... De um ator mesmo. De um ator mesmo, eu gostaria. Denzel Washington. Olha aí, Denzel Washington. Cara, mas... Ah, eu vou sem mito Briggs, ele faz Denzel Washington, cara. É, tá ali. Não, sabe o que foi uma coisa muito... Agora é o momento fã, tiete do caraca. Vamos lá. Guilherme Briggs. Eu, quando eu tava no evento com a Amanda... Eu conheci ele. Você tava, acho que lá. E no dia seguinte daquele que a gente se encontrou com esse cosplay... Eu sou o Buzz Lightyear. Ele me chamou no palco. Pedro, vem aqui. Eu sou o Buzz Lightyear. E aí ele falou... Fio, fala uma coisa. Fala grave. Aí eu falei, a voz do ele é mais grave. Não, não, não. Fala com a voz normal mesmo. Mais grave. Aí eu falei, ele... Cara, você tem que virar dublador. Eu falei, não. Muito bom. E eu tenho gravado. Abençoado por Guilherme Briggs. Mas, ó, uma coisa que eu consegui realmente, Que é um orgulho. Não é nenhuma coisa pra extrapolar. Porque isso vai acontecer. Eu estou fazendo uma história que eu tô escrevendo. E ela vai ter o Briggs. Eu só te desejo uma coisa na sua vida de dublador. Faça tudo que o Briggs te recomendar. Tome cuidado pra não virar... O... O execrável. O execrável. O execrável. É Marcelo Seixas? O cara tem escrutínio. Márcio Seixas. Eu tinha esquecido o primeiro nome. Perigoso. Grande. Perigoso. Ah, cara, mas... Sabe, todo mundo faz merda. Você só tem que fazer quietinho. Não ferrar ninguém. Você só não pode transformar suas merda em reality show. Exato, exatamente. E, mano, quando eu desliga a câmera aqui, A gente cai de pau aqui, gente. É lógico, é lógico. É a vida que vocês nem imaginam. Cara, você acha que eu desconfio? A Amanda tá aqui. É lógico que isso acontece. O quê? Oi! Oi! O cara sabe... O cara é de merda aí. Eu que caio de pau, né, Márcio? Eu sou o cara que puxa as pessoas que estão quietas aí. Caltock está olhando atentamente para o celular. Não está trabalhando. Mentira. Caltock está no Tinder. Acabei de tirar uma foto e coloquei aqui. Toda essa turma bonita da Rádio Geek e do Facebook. O que você achou dos cosplayers na Campus Party? Achei pouco. Achei bem pouco. Esperava ver uma galera. Esperava ver uma muvuca. Tem um pessoal ali fora, enfim, fora da Campus Party. Você tem ali um monte de empresas. Na área gratuita. Uma série de stands na área gratuita. E tem uma turma ali fazendo cosplay no Campus Cult, que é um espaço do Ministério da Cultura junto com a organização da Campus Party. E tem uma galerinha fazendo ali cosplay. Era bacana, né? Uns cosplays um pouco simplores, pelo menos naquele momento em que eu vi. E eu vejo um ou outro circulando aqui. Mas sinto falta de mais cosplayers. Aliás, está um pouco menos movimentada, né, essa Campus? Está um pouquinho. Vocês que são veteranos de Campus Party podem me tirar uma dúvida. Sempre foi separado assim? A parte gratuita e a parte assim? Não, sempre foi. A dinâmica nunca mudou muito. Porque essa parte paga, geralmente, é onde rolam as palestras. E é o grande chamariz da Campus. Porque as palestras rolam até de madrugada. O pessoal faz ações aqui dentro. As grandes marcas estão aqui. Mas ela sempre teve esse caráter também de ter uma área gratuita. Principalmente para a galera de Startups. E que não deixa de ser legal, né? E é muito legal. É muito bacana. Tem galera que tem corrida de drones. Você precisa pagar para você ter um conteúdo muito bom. Tem corrida de drones na área gratuita, né? Tem uma cadeira correndo ali, mano. Sem querer fazer propaganda de nenhuma escola. Mas agora há pouco eu vi um pessoal do Colégio Porto Seguro. Algumas pessoas que eu conheço. Inclusive o Tupi. Que é uma figura famosa aí. Para quem... Abraço, Tupi. Conversa pelo universo. Para de jogar Minecraft. Francisco Tupi, né? E ele estava ali com a turma do colégio, né? Eles estavam visitando justamente a área gratuita. Já tinham vindo aqui para a área paga, né? E estavam falando que algumas das pessoas que estavam nessa equipe nunca tinham vindo para a Campus Party. Sim. E estavam muito impressionadas. E estavam pensando em como trazer os alunos, no mínimo, para a área gratuita. O que é muito bacana. Eu posso falar com um pouco de privilégio porque eu venho na Campus Party desde 2009. Ou seja, quase 10 anos. É, macaco velho, né? Quase 10 anos. Já vi de tudo aqui dentro. Já vi até, inclusive, goteira. Ele entra e o pessoal fala Oi, Pedro. De sempre. É, exatamente. Não, a galera do staff já me conhece. Dá uns atrizes. Ó, Pedroca. Fora os que eu entrei de penetra. Pedroca. Pedroca. Mas eu queria te falar, assim, para polemizar e eu queria a resposta de todo mundo. Você falou de cosplayers simplórios. O que vocês têm contra o coitado com as pobres? Eu adoro com as pobres. Eu adoro. Com as pobres. De papelão. Aquela coisa raiz. Eu não acho nada contra com as pobres. Mas eu não quero ser, tipo... Eu não tenho nada contra pobre, mas eu quero ser rindinho. Eu acho que é uma coisa assim, entendeu? Eu quero ser garbo. É que nem um girino. Um girino, ele nasce ali daquele jeito. Ele não tem um problema ele ser assim, não der perna. Mas, cara, você não parou para pensar que existe aquela pessoa que se esforça no cos pobre. Sim. Ah, tudo bem. Que faz tosco mesmo. Mas se ela pode fazer uma coisa tosca, que se ela se esforçasse um pouco menos, ficaria melhor. É tipo choque de cultura, cara. São resenhas culturais escritas pelos maiores nomes do transporte alternativo. É uma arte conseguir fazer um cos pobre e todo mundo paga pau. Sim, eu também acho. Viu-se olho o que esse cara fez. É muito legal. Já tiveram um evento, se não me engano, foi no Anime Friends, já fizeram um campeonato de cos pobre. Sim, verdade, cara. Para ver quem fazia o melhor cos... Não, tipo, o cara com a armadura que eu vejo os dois dias completa. Não, papelão, cara. O cara que meteu uma... Papel higiênico mesmo. Ele arrasgou a manga e lançou o Ceia. Tem que ser assim, cara. Os negócios assim também. Usar tábua de passar roupa, entendeu? Uma vez eu fui jurado... Subi sapateado. Uma vez eu fui jurado de cosplay num evento em Goiânia. E tinta brilhante. Nossa. E aí tinha um cara que ele tava fazendo... Nem sabia quem que era, na verdade. Depois que eu fui descobrir quem que ele tava fazendo. É aquele DJ Marshmallow, que tem o negócio do Marshmallow na cabeça. Ele pegou um balde e fez o negócio. E eu falei, mano, dá 10 pra esse cara. Na moral. É muito foda. Aliás, o Carl falou, eu nunca vi ninguém de cosplay de Hitler. Será que rolou? Olha, eu acho que eu já vi, mas era um tipo de evento muito mais estranho que no... Sabe o que seria legal? Sabe o que seria legal? Um cosplay de Hitler com a roupa do super-homem. E com a suáscara no peito. Ah, com o negócio, é verdade. Nossa, que agressivo. Seria agressivo. Eu acho melhor não ter cosplay de Hitler. Do geral é melhor não. É, melhor não. Ano eleitoral vai ter Bolsonaro, né, gente? Ó, mas ó... Esse cosplay é hard, hein? Coloca Lula. Coloca Lula. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eles criam o último filme do Crepúsculo... Oi. Eu gosto muito de Crepúsculo, que é uma das minhas séries de comédia favorita. A gente perdoa por isso. Sabe o que é pior? Minha mãe de Natal, naquela época, me deu o box do Crepúsculo. Meu Deus, cara. E eu li. Não, não. Sente o drama. Por que você fez isso com você mesmo? Não, não tinha nada pra fazer. A gente juntou uma galera, a gente falou, não, a gente vai ver o filme na estreia, a gente vai de cosplay. Um amigo meu, ele descoloriu o cabelo e colocou um jaleco pra fazer o pai do Edward. Acho que é o Carlisle, sei lá o nome. Você fez a Bela? Não, fiz a coisa muito melhor, cara. Um dos irmãos do Edward é um moleque que tem o cabelo que parece o cara do Nickelback, assim, sabe? Parece um miojão jogado. Que parece que tá cagando o tempo todo. Você fez cosplay de Nickelback, é isso? Cara, presta atenção. Eu peguei o miojo cru, eu colei na minha cabeça, eu falei, não, eu sou o cara. E eu fui assim pro cinema. E assim a gente encerra o Anime Station. Que lindo! Não há como subir mais do que isso, não é, gente? Não há como subir. Não há como subir. O que eu quero dizer com tudo isso, Mohamed, é que ele quer um poliamor com você, entendeu? Ai, que delícia! Ele quer que eu, na verdade, tempere esse miojo, é isso? Muito bem! Tem que ter o vampiro e o lobisomem. E com caldo de galinha, a gente encerra mais um Anime Station. Um Lobo Story aqui hoje, né, gente? Conversando com todo mundo. Queria agradecer aos trabalhos... Hoje a gente praticamente não falou de anime. Queria agradecer aos trabalhos técnicos do Gabriel. Obrigado, Gabriel. Esforçado, homem. Embora no coração, viu? Cotou todas as músicas. Vamos encerrando por aqui. E obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Tirou fotos da gente aqui no Aquário. Acompanhou todo mundo. Vocês vão ficar com a galera. Acho que vai ficar com o Chuse. Jornal da Campos. Vai ter altos papos, né? Jornal da Campos. Altos papos em seguida. Então, agradecendo a todos vocês. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.